Eu acho que a vida é lotada de oportunidades. A razão pela qual você não pode perder o seu foco e não pode perder a sua motivação é porque se você quer alguma coisa de verdade, e mais uma vez, querer não é falar ah, eu vou fazer aquilo e vou ver se dá certo. Eu estou interpretando o seu querer, você querer de fato, você está comprometido com o que quer que você esteja fazendo. Porque se você achou a coisa contra a qual você quer executar pelo resto da sua vida você não tem outra opção. Você pode ficar sentado, chorando, você pode reclamar para os outros o quão injusta a vida é e como as coisas estão sendo difíceis, mas isso não te avança. A única coisa que isso faz é te posicionar mais próximo da derrota. Mas agora, eu não acordo de manhã e espero que eu esteja motivado e torço, cruzo os dedos, para que eu esteja com fogo dentro de mim para ir buscar os meus objetivos. Eu me coloco nesse estado. Eu acho que a vida é lotada de oportunidades, oportunidades que a gente aproveita e oportunidades que a gente, às vezes, não tem capacidade e, às vezes, não tem a esperteza de fazer uso daquilo e acaba jogando pelo chão. Cara, eu acho fantástico que você esteja se responsabilizando porque a maioria das pessoas, na hora que as coisas não vão como elas querem, elas culpam o lado. Elas falam, eu não consegui isso porque o meu pai era um alcoólatra, eu não consegui isso porque a minha mãe era uma drogada, eu não consegui isso porque o meu irmão foi preso três vezes, eu não consegui isso porque o meu chefe era uma merda, porque a faculdade que eu fiz era de segunda linha. O que eu quero dizer com tudo isso? A maioria das pessoas externaliza a culpa. E se você está dando esse primeiro passo, botando a sua cara a tapa, você já está 50% na frente. Cara, eu erro todos os dias. Eu desperdiço chances todos os dias. Para te dar algum contexto, esse momento aqui eu estou desperdiçando uma chance, eu estou desperdiçando uma chance de estar ali trabalhando uma venda, potencialmente ganhando dinheiro. Por estar aqui trocando essa informação com vocês, estou desperdiçando coisa. Então, a gente desperdiça chances o tempo todo. A quantidade de erros que eu cometi nos últimos três anos enquanto eu estava construindo o que a gente tem aqui hoje em dia é gigante. Agora, a grande diferença é que eu não respeito os meus erros. Ponto. Mas, mais uma vez, essa conversa se torna inútil se você não souber o quanto você está disposta a se doar aquela instituição. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender se você quer doar seis horas por dia, oito horas por dia, dez horas por dia, doze horas por dia, dezoito horas por dia. A partir do momento que você entender o quanto você quer se doar para aquela causa, o quanto você quer se doar para aquela missão, você pode sentar com o seu chefe e falar, olha só, a minha visão é essa daqui, é isso aqui que eu quero contribuir. Quais são as prioridades, como eu posso te ajudar a alcançar os teus objetivos? Porque quando você entra num escritório e quando você começa a trabalhar, você vai ser inundado de coisas. E a capacidade de priorizar é fundamental. Só que agora, não é a sua prioridade com o indivíduo. Você não está ali para agradar as suas necessidades, você está ali para satisfazer a missão da empresa, para satisfazer a visão daquele time. Então, as suas prioridades têm que ser setadas dentro desse contexto. Porque é uma função do líder, é uma função do gestor colocar um contexto para que as pessoas possam tomar as decisões certas, para que as pessoas saibam o que elas têm que fazer em cada situação, para que elas saibam o que priorizar, o que despriorizar. O contexto tem que ser uma parte do dia a dia do trabalho. O contexto tem que ser passado como a base diária, como a base semanal, quais são as metas, quais são os objetivos, o que tem que ser feito na hora que tiver um conflito entre duas atividades, o que tem que ser priorizado, o que tem que ser despriorizado. Essa é uma conversa top-down. Essa é uma conversa que tem que vir de cima. Mas se o seu líder não está fazendo isso, é você que tem que tomar essa iniciativa e trazer isso e botar essa situação na mesa. É exatamente igual numa viagem de negócio, numa entrevista de emprego, numa reunião importante. Vá com quem você é. E aí sim, trabalhe todos os dias para estar o mais pronta possível. Mas não queira reinventar a roda dois dias antes. A maneira que você vai chamar a atenção é sendo quem você é, fazendo perguntas inteligentes, ao invés de querer ser aquele palhaço que está o tempo todo querendo chamar a atenção, querendo colocar um pensamento inteligente. Cara, vai com quem você é. Na hora que você tiver alguma coisa relevante para falar, vai lá e fala. Não fica se forçando a querer participar da conversa. Te garanto uma coisa. As salas de reunião, onde eu olhei para as pessoas e falei, cara, olha, esse cara é inteligente. Nunca eram as pessoas que falavam desenfreadamente. Eram as pessoas que faziam as perguntas certas. E que através das suas perguntas, guiavam a atenção e a conversa para onde elas queriam que ela fosse. Você pode estar numa fase de explorar várias paixões, de explorar as suas curiosidades. Ninguém precisa se dedicar 120% a uma coisa que ainda não acha que é o que ressoa com você. Você pode sim, você é jovem, testar várias coisas, doar 20% aqui, 30% ali, 40% ali e começar a entender quem você é, entender o que você quer fazer com a sua vida.